Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um pokémon da nossa série desenhando 151 pokémons e como nós vamos escolher? Eu trouxe novamente nossas cartinhas aqui e tem um pokémon de cada cor aqui o pokémon que eu escolher aqui, que sortear aqui, vai ser o pokémon desenhado no vídeo de hoje e os demais pokémons dos próximos vídeos serão todos da mesma cor ou seja, se eu tirar esse ele é verde, ele vai aparecer nesse vídeo e eu vou desenhar nos próximos vídeos todos os que são verdes, um em cada vídeo até a gente completar todos os verdes e trocar de pokémon então eu vou embaralhar aqui com vocês e a gente vai saber qual foi o escolhido vou embaralhar aqui e o pokémon escolhido vai ser esse aqui rosa então no vídeo de hoje vai ser desenhado esse pokémon e nos demais vídeos vão ser desenhados pokémons cor de rosa até a gente completar todos os rosas que são lá na listinha dos 151 pokémons então após a vinheta acompanhe o passo a passo do nosso pokémon toca a vinheta e aí 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 e aí